Nós vamos conversar agora com o doutor Eduardo Sprins, ele que é médico infectologista e chefe do setor de infectologia do Hospital de Clínicas. Doutor Eduardo, em primeiro lugar, gostaria de lhe agradecer a participação que o senhor aceitou, esse convite nesse momento tão difícil que nós vivemos, para participar aqui do nosso Atualidade Espampo. Bom, a gente percebe na sociedade uma divisão clara, aqueles que são a favor de um isolamento horizontal e aqueles que são a favor de um isolamento vertical. Na sua avaliação, o que é melhor neste momento para o nosso país? Com todo respeito, existe o que é o certo, não existe um lado ou um outro. Nós temos um inimigo, primeiro, invisível, nós não estamos preparados para ele, nós não temos anticorpos contra ele, nós não sabemos muita coisa sobre ele, nós somos muito ignorantes com relação a esse vírus. Não existe lado de nenhuma coisa, todos nós somos suscetíveis, nós estamos no início dessa epidemia. Se a gente for expor as pessoas, a gente vai colocar um exército de jovens na rua, a gente não sabe quantos deles serão, a gente sabe que muitos terão doença e doença grave. Afinal, a grande predominância da população brasileira é composta de jovens e até entre 20 a 50 anos de idade, a gente não sabe qual deles vai complicar. E se o exército todo for à rua, logo, logo, todas as UTIs e os leitos de hospital estarão ocupados. Isso certamente não vale a pena. Isso na sua avaliação, então, o Fique em Casa é a melhor solução para o momento até que o sistema de saúde tenha capacidade de atendimento da população que vai precisar de leito, vai precisar de respirador, vai precisar de máscara e tudo mais. Eu estou interrompendo. A ideia não é essa. A ideia é simplesmente o seguinte, que alguma pessoa que precise de hospitalização por infarto, pneumonia, infecção generalizada, tenha lugar para ela também. Senão, a pessoa vai ficar em casa e vai morrer em casa. Vai ser uma consequência indireta da lotação dos hospitais. Além disso, então, primeiro, a gente está expondo jovens à morte. Não. Ou casos graves que vão encher os leitos. Dois, nós somos latinos. Quem garante que nossos jovens abandonarão nossos velhos? Eu não consigo acreditar em que a sociedade está ou não dividida. Toda vez que a economia liderou a tomada de decisão, os custos foram muito maiores. Todas as vezes em epidemias ou todas as vezes que se escutou os planos adequados para ações em saúde, o prejuízo foi muito menor. Então, infelizmente, é um momento de calma e muita, muita paciência e resiliência. Infelizmente, esse é o caminho. Não existe outro caminho. Doutor Eduardo, me chama a atenção que o senhor trata bastante do grupo de jovens. Porque quem fala do isolamento vertical fala que o grupo de risco é acima dos 60 anos ou pessoas que já têm alguma doença prévia. Fala em imunização do rebanho, da coletividade e tudo mais. Agora, eu escutei uma entrevista do senhor que fala que os jovens também adoecem e de forma severa. Eu gostaria que o senhor relatasse qual é a sua vivência até agora com relação a esses internados que não estão dentro do grupo de risco. Olha só, o que eu vou falar agora não está à disposição. Por exemplo, são os dados da Prefeitura. São dados que estão no site e também no Estado. Estão falando especificamente do ganho suma, mas pode ser do Brasil inteiro, não tem problema. A gente sabe que as pessoas que fazem o teste atualmente são pessoas que apresentam quadros mais graves. Que a gente pensa que elas devem ser hospitalizadas. A maior parte dessas pessoas possuem entre 30 e 59 anos. Então, não tem, e isso é, os dados estão claros. Nós temos já, no nosso Estado, quase 400 casos documentados. Não existe outra coisa. Então, são 200 somente na capital. Então, não existe. O que existe é a diferença na taxa de letalidade. Se sabe que pessoas mais velhas e com outras doenças em associação têm mais chance de morte. Mas a premonância da nossa população são jovens ou adultos que não são tão jovens. Mas, de qualquer jeito, a grande parte da nossa população vai dos 20 aos 60 anos. Então, essas pessoas também ficarão doentes e têm chance de ter, sim, doença grave. E com relação aos equipamentos de proteção individual, como é que estão os nossos hospitais? Estão com equipamentos suficientes? Ou está faltando respirador? Está faltando a máscara? Está faltando a toca? Como é que está tudo isso no Rio Grande do Sul? Se os números crescerem de forma como a gente não quer, vai faltar. Se os números crescerem da forma como a gente está lutando para que eles cresçam, isso é, que a gente não tenha um pico exponencial, talvez a gente consiga ter equipamentos de proteção individual de forma adequada. Mas, se acontecer uma batalha, que é o que a gente não quer que aconteça, uma batalha sangrenta, talvez a gente não consiga manter os suprimentos, por exemplo, três meses, quatro meses. E, doutor Eduardo, usando esse termo da batalha sangrenta, a gente pode trazer o exemplo da Itália, por exemplo, que teve que, de certa forma, os médicos fazerem uma escolha. Eu imagino que essa tenha sido uma situação muito complicada de escolher quem tratar. Se acontecer de ter realmente um pico muito alto da doença, um contágio muito alto, nós também temos a possibilidade de ter que escolher quem tratar aqui no Brasil? Se a gente tiver um pico, não tem isso, porque vai estar tudo ocupado. Nós não teremos a escolha de sofrer, as pessoas não vão ter aonde ir. Vão ter que voltar para casa doentes, é isso? Não, não, nem sair de casa. É isso que a gente está lutando e tentando evitar. Não sei se teremos isso. As pessoas não terão aonde ir. Vai ter que ser montado hospitais de campanha, porque as pessoas não terão aonde ir. Então, num cenário otimista, os danos já serão gigantescos. Mas como a gente começou isso no nosso estado, por exemplo, como a gente começou de forma precoce o isolamento social e a restrição da locomoção, e a gente começou de forma precoce, antes de haver um número elevado de mortos ou um número elevado de casos, talvez a gente consiga fazer, evitar que isso aconteça. Então, a gente está buscando não crescimento exponencial, que isso vai ser igual ao caos total. Vai ser igual ou até pior do que Itália, Espanha, a França vai ficar ruim. Estados Unidos... A Inglaterra ficará ruim. Os Estados Unidos têm diversos deficientes. Certamente, eles também não vão ficar muito bons. A gente, ao contrário de São Paulo, nós começamos nosso, entre aspas, isolamento social mais precoce, duas semanas antes, de acordo com o crescimento da epidemia. Talvez aqui a gente consiga frear um pouco a progressão da doença. O New England Journal, que é um periódico científico muito conceituado dentro do meio médico, fala num período de isolamento de 10 semanas para realmente achatar essa curva. O senhor concorda com essas 10 semanas? Acha que isso pode acontecer? Tem condições de se fazer dentro do Rio Grande do Sul e do Brasil? Nos próximos dias a gente vai saber disso. Se esse nosso isolamento social, que é muito complexo, porque no Rio Grande do Sul há diversas regiões, micro-regiões, então eu não sei exatamente o quão factível será isso. Eu sei que a quantidade de carros, por onde eu ando, diminuiu bastante. A quantidade de pessoas que circulam nas ruas e em outros locais também diminuiu. Então, isso é uma forma. Agora, o tempo que a gente vai durar, enquanto não houver cura, vacina para essa infecção, esse é o nosso tempo, tempos de pandemia e epidemia, nossas atitudes e costumes devem ser mantidos, devem ser modificados. Não existe outra chance. E muitos deles, e muitas dessas atitudes, devem ser, que vão acontecer, devem ser incorporadas para sempre. Infelizmente, é uma lição de sobrevivência. Como, por exemplo, a questão simples, mas que não é utilizada de lavar as mãos. E o uso de máscara, o senhor acha que também vai acontecer da nossa sociedade colocar o uso de máscara no nosso cotidiano? Antes da gente colocar a máscara, a gente tem que ser educado para saber como colocar e, principalmente, como tirá-la. Porque se a gente for exposto ao vírus e não sabe tirar de forma adequada, quando a gente for retirar, talvez seja piora. E, em alguns casos, como reesterilizá-la para usá-la no dia seguinte, quando chegar em casa. Então, a sociedade precisa ser educada de como um pano, já que a máscara, preferencialmente, deve ser para a proteção dos profissionais de saúde, é como colocar um pano de forma adequada, chegar em casa, tirar ele, esterilizá-lo, para que no dia seguinte ele possa ser novamente utilizado. E, com relação à hidroxicloroquina, ela já está sendo empregada aqui nos casos no Rio Grande do Sul? Qual é essa a solução da questão? Mas a gente precisa avisar a população. Existe uma nota técnica do Ministério da Saúde que a hidroxicloroquina pode ser usada de modo compassivo, ou seja, por compaixão, em pessoas com quadros mais graves da infecção pelo coronavírus. Existem estudos em andamento no Brasil que também vão avaliar se vale mais a pena com ou sem hidroxicloroquina. Então, essa pergunta a gente não tem. Ela não é a cura definitiva, mas ela talvez possa ajudar em alguns casos mais sérios. Afinal, é uma medicação que possui alguns efeitos solaterais que não podem ser desprezados. Doutor Eduardo, para a gente finalizar, qual é a sua mensagem final aqui para o público do Atualidades Pampa? O público do Atualidades Pampa mantém-se atualizados e é assim, é paciência, resistência e resiliência. A batalha está só começando e a gente precisa de todos nós unidos nesse capítulo a mais da nossa vida que vão ser períodos difíceis que estão por vir. Obrigada, doutor Eduardo, pela participação e boa sorte, sucesso para vocês aí da linha de frente. Boa sorte a todos nós. Boa sorte a todos nós. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.